Olá, no reclame de hoje você vai curtir uma entrevista muito especial com o Ciliar, diretor de comerciais Heitor D'Alha, entre outros longas ele dirigiu o super premiado A Deriva. E você vai ver também a ação que a Chevrolet fez no Salão do Automóvel 2010. Só que agora, galera, a gente curte mesmo esse bate-papo que a gente teve com Heitor D'Alha, na Paranoide, produtora da qual ele é sócio aqui em São Paulo. Vamos ver? Segura! Vai, 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 vai! Bom, gente, o nosso entrevistado na matéria de capa de hoje, ele começou como redator numa das principais agências brasileiras, DPZ, DM9DB, Talent, entre outras. Daí ele virou um dos maiores diretores de filmes publicitários do Brasil, mas hoje em dia ele desponta como um dos maiores cineastas brasileiros. Ao meu lado, Heitor D'Alha. Tudo bem? Tudo, tudo ótimo. Primeiro, um prazer vir até aqui, a Paranoide. A Paranoide é a produtora do Heitor, junto com a Tatiana e com o Egisto, né? Exato. E eu queria primeiro, então, que você falasse sobre a Paranoide, né? A Paranoide que hoje, apesar de ter um ano, já é considerada uma das maiores produtoras brasileiras de filmes publicitários. Então, a Paranoide foi uma aventura que começou um ano atrás, né? A gente não esperava que fosse dar tão certo assim, tão rápido, mas acho que ela é um resultado de toda uma filosofia que as pessoas envolvidas na empresa, o sócio eu, o Egisto, a Tatiana, que eram pessoas que têm uma história longa em outras áreas. O Egisto foi um dos melhores RTVs do Brasil durante anos. Eu tenho toda uma história, tanto em agência quanto em publicidade, a Tatiana, que era distribuidora e, assim, fez o Festival de Paulina. Então, a gente foi um grupo que se juntou e que tinha a filosofia correta, assim, de buscar um modelo de produtor mais moderno, novo, assim. Eu acho que o mercado brasileiro estava querendo isso, sabe? É uma produtora que a gente começou com duas associações internacionais, uma Paranoide U.S., que é uma produtora super de vanguarda nos Estados Unidos, tem escritórios na França também. Depois a gente fechou um acordo com a Argentina Cine, que é uma produtora da Argentina, uma das três melhores produtoras da Argentina. E a gente fez um investimento, assim, em talento, né? Porque, assim, até porque o Vinicius Aire, eu sou um diretor, então eu pensei no modelo de produtora totalmente friendly, amigável para os diretores, assim, sabe? É uma produtora muito com foco no talento e no trabalho criativo, assim, sabe? De uma maneira bem real, assim, bem sincera. O mercado brasileiro é um mercado bem visto lá fora? O mercado internacional é muito competitivo, mesmo. E eu acho, assim, que o Brasil, agora que está chegando, o Brasil como país estava entrando no foco internacional. A gente realmente cresceu economicamente e se estabilizou quanto a economia e os mercados estão amadurecendo. Eu acho que isso, esse reflexo, tendo a publicidade, sempre foi uma publicidade muito, é... O Brasil, às vezes, sempre foi muito boa, né? Assim, sabe? Principalmente no print. Sim. Em algum lugar, lá atrás, também na mídia eletrônica. E a gente perdeu um pouco, assim, essa maneira de produção dos filmes, assim, tipo, em larga escala, como às vezes é bem sucedido no print, por uma série de coisas. Eu acho que, porque o print, você tem uma mídia mais específica, né? E a mídia eletrônica, você tem que falar para 200 milhões de pessoas. E o país ainda é muito desigual economicamente. Então, quando você tem que fazer uma propaganda de massa, às vezes você tem que ser um pouco mais didático, né? Do que uma propaganda, sabe, na Inglaterra ou em alguns... Mas eu acho que a gente está... O mercado brasileiro, porque isso muito está amadurecendo. Eu acho que vai haver essa exportação de talentos, sim. Como a gente ainda também não tem uma economia prontamente estabelecida, ainda existe muito medo de investimentos, muito altos, de, de repente, você usar e o público não entender. Ainda tem esse medo, né? Eu acho que tem, não nas agências, assim, tipo, muito... Mas dos clientes, sim. Os clientes, sim. Você pega, por exemplo, a propaganda argentina, que é uma propaganda muito boa de mídia eletrônica, por duas razões. Porque tem um cinema muito forte lá, uma tradição cinematográfica, que vem de uma escola de cinema, de uma política de cinema de muitos anos. Só que, ao mesmo tempo, a propaganda de lá é muito bem escrita, porque a formação do argentino é a formação muito mais literária do que a nossa. Então, você tem uma tradição do storytelling muito mais apurada. E eles fazem uma comunicação para Buenos Aires. É a mesma coisa que você fazer uma comunicação para São Paulo. Diferente do que você fazer uma comunicação para o Brasil inteiro, entendeu? Então, acho que a gente vive essa divergência disso, né? Que você tem dois países que convivem juntos, né? Que você tem dois países que convivem juntos, né? Que você tem dois países que convivem juntos, né? Mais adivente o impossível. Agora, Heitor, quero começar falando de você, do seu início. Quando eu li um pouquinho, pesquisei um pouco da sua vida, eu não sabia que você tinha começado como redator, né? Em agências de publicidade. Como tudo começou na sua vida? E dali, para você começar a dirigir filmes publicitários? Olha, assim, na verdade, assim, tipo, eu sempre tive um interesse grande no cinema. Só que na época que eu estava exatamente entrando a universidade, foi a época que o cinema acabou. Foi a época do Plano Collor e a deslutração do Embra Filme. E eu do Recife, que também não tem uma escola de cinema, como você tem a USP, a FAP, a Kinsop. Não tinha na época, não sei se tem hoje. Então, assim, tipo, eu, assim, adorava cinema, mas o cinema era um caminho inviável. Eu entrei no curso de jornalismo, assim, comecei a escrever sobre cinema, mas eu vi também o quê? Mas eu não quero ser o cinema, eu quero fazer. Aí eu mudei para a publicidade, porque, pelo menos, é uma coisa que você está mais perto da produção audiovisual. E aí, assim, tive dois meses aqui em São Paulo, fui contratatório DPZ. Aí foi DPZ, DM9, Talent e Young. Então, foram dez anos nessas quatro agências maravilhosas. Só que uma hora bateu aquele desejo de fazer o que eu queria inicialmente. Aí eu fiz um curta, aí depois eu fiz o Nina, o primeiro longa. Depois do Nina eu comecei a dirigir publicidade, como... Então, você primeiro fez cinema, antes de dirigir publicidade, olha que legal. Antes de dirigir um comercial, eu fiz um longa. Os indivíduos se dividem em duas categorias. Os ordinários e os extraordinários. Tudo que tem o meu nome é meu. E tudo que tem o seu nome é seu. Nada tem meu nome. Então, nada é seu. Eu não tenho dinheiro nem para comer. Não é problema meu. Eu não tenho dinheiro nem para comer. 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 Tchau, tchau.